A Feira de São Marques está de volta à Altair de Chão nos dias 24, 25, 26 e 27 de Abril. 4 dias de festa e animação que não pode perder. Portanto, regionais, gastronomia e muita música com entrada gratuita. Matai Bárbara Bandeira A Namora Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra, para celebrar-me o sujo com um fado que se empolga. Sangre Ibérico Perder de madrugada Para te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada 24, 27 de Abril em Altair de Chão, esperamos por si.